Galera, terceiro teste, terceiro setup, agora a gente alterou, meu pai alterou a asa da frente, tava fazendo uma curva aqui e eu achei que essa curva tava fazendo com que ela virasse, então agora tá sem a curva, tá mais reta. Eu acho que vai funcionar, vamos ver, o Vlad vai filmar, vamos ver como vai dar. Galera, olha que eu pulei dela, ela tipo parou no meu caminho, do nada ela pegou uma velocidade da onda saiu voando, e olha que eu tô voando. É muito difícil, tá um medo da p***. Aí do vídeo não dá pra te parecer, mas tem isso. Tchau. 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 Eu me dobrei pra me manter a onda, mano. Tem uma dor aqui. Agora um comentário nada a ver com o vídeo. O que você achou da minissérie espanhola La Casa de Papel? La Casa de Papel era uma minissérie. Era uma película. Arriba, agora está lá. Ai, 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 caramba. Ainda não terminei a segunda temporada, não. Na Mods Anion assisti a segunda temporada pela internet. Qualidade, mó merda. É, o que tem, né? Fazer o que? A gente não mora na Espanha? É. Caraca, galera, mó peixão fedido ali morto. Olha, tá mó fedor mesmo. Tá aqui, ó. Olha só. A garnita. O fuêra é essa? Vi avenir a comer. Fuêra? O fuêra. Avenir, tá ligado. Avenir, que é esse? Avenir? Nossa, mas tá fedendo o bicho, hein? Passou o perfume do Dereck, que é isso? Não, não. Ficou assim, né? Não, falando. Nossa, o peixe tá fedendo, isso é desgraça, né? Passou o perfume do Dereck? Tá. Galera, o que é que a gente puta aqui quando a galera vem de São Paulo, o pessoal de viraneio, é que a galera não tem noção nenhuma de nadar, de nada, aí fica aí, ó, dando novidade, fica vindo aqui pra área de surpitas, aí tem afogamento, a gente tem que salvar os caras, os caras saem dando risada, quase morri, e nem agradece. As c**** dessas aí. Aí toma uma preenchada, tá brava. Agora acho que eu tô achando a posição do pé, velho. Essas duas últimas são as melhores até agora, porque eu subi e consegui meio que manter um pouquinho e cair. Consegui controlar ela melhor, né? É. Mas tá melhorando. Tchau. 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 Tchau.